Então pessoal, para esse bolinho bem fácil de fubá com queijo, a gente vai colocar aqui no liquidificador dois ovos. Uma xícara de leite, uma xícara de óleo, uma xícara quase cheia, não precisa ser muito cheia não, de óleo. Agora vou colocar uma xícara de açúcar, uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de fubá e meia xícara de maisena. Agora a gente vai tampar e bater. Agora que já bateu bem, a gente vai adicionar uma xícara de queijo ralado. E vamos bater mais um pouquinho. Vamos colocar também uma colher de sopa de fermento em pó. Batei mais um pouquinho. Só para durar. Prontinho pessoal, agora já estou aqui com a minha forma untada com açúcar. e vou colocar aqui a nossa massa. A gente vai levar essa massa para o forno pré-aquecido. a 180, 200 graus mais ou menos, por uns 40 minutinhos. Se você desejar, também pode colocar uns pedacinhos de goiabada, gente, aqui dentro da massa, antes de levar para o forno, que vai ficar uma delícia. Prontinho. Agora é só levar para o forno para assar. Quando estiver prontinho eu volto e mostro para vocês o resultado final. O bolo ficou pronto, está quentinho ainda. Agora eu virei ele aqui. Super fofinho. Olha só. Agora eu vou partir para vocês verem. Saindo fumaça, gente. Olha só. Que delícia. Muito bom. Ele fica muito fofinho. Olha só. Tá vendo? Olha. Olha aqui por dentro. Olha. Que maravilha, hein, gente? Com aquele cafezinho. Então é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado desse bolo de fubá com queijo. Se gostou, não esquece de clicar no gostei para mim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.